Loja nova pra você no Shop Tour e eu já vou começar contando como é que eles trabalham. A Omega Móveis Decorações, eles fazem o seguinte. Primeiro, eles compram das melhores marcas que tem no mercado. Laffer, Tela Sul, Rudinic, tem também Pastores. São as melhores marcas em imóveis que você encontra aqui, tudo junto nessa loja. Outra forma que eles trabalham, antes deles colocarem os preços finais, eles saem por aí, dão uma olhada em todos os lugares e procuram fazer de 30% a 40% mais barato. Então, olha só, esse rack aqui pra TV, vídeo e som em Mogno, você vai pagar aqui três vezes de R$39,00. Em Mogno, três vezes de R$39,00. Aproveita, fica aqui na Moca, eu já passo o endereço pra você. Mais uma oferta. Esse aqui é um armário duplo, olha. Vamos olhar, um armário bem grande, com maleiro aqui em cima, tudo. Esse armário, Pastore, olha a marca, Pastore, bege, na cor bege, três vezes de R$45,00. Vem pra cá, vamos lá uma afundada na loja pra conhecer mais. Vem aqui, ômega Móveis e Decorações. Quero que você conheça pra você poder passar aqui com toda a segurança. Essa aqui, ó, é uma sala de jantar. Essa sala de jantar é em Mogno, né, poliuretano, revestido com poliuretano. Tem as seis cadeiras e mais o buffet ali atrás. Três vezes de R$265,00. Três vezes de R$265,00. E agora chega naquele conjunto estofado ali, Luiz, vamos ver se a gente consegue mostrar. Esse conjunto estofado, dois e três lugares, com aplica em madeira, né, e o revestimento em gobelém. Três vezes de R$125,00. A promoção fica até o domingo, dia 18, ou até acabar o estoque. Domingo eles abrem também, das nove da manhã até as seis horas da tarde. O Odamoca, número 2421, na Moca. O telefone é o 692-319-19. Aproveita que ômega Móveis e Decorações é uma loja nova no Shop Tour. E a gente já contou pra você como é que eles trabalham, né? Então, agora só falta você aproveitar.